Olá, galera! Tudo bem? Estou eu e meus filhos aqui. Dá um oi, gente! Oi! Nós viemos dar um rolezinho no shopping, porque dá muito frio, não tem outro lugar pra ir. E a gente tá chegando e dá uma fila... Olha aqui, é só a fila pra entrar no estacionamento, né? Mas vamos que vamos!